Amar para sobreviver. Mulheres e a síndrome de Estocolmo Social. Dee Graham. Você está ouvindo o canal Eu Ouvir Aquele Livro. Introdução. Minhas colegas e eu, enquanto autoras destes capítulos, prometemos duas coisas às nossas leitoras. Nossa primeira promessa é de que a nova maneira apresentada aqui de enxergar os relacionamentos entre homens e mulheres mudará para sempre o modo como você olha para as mulheres, para os homens e para os relacionamentos entre homens e mulheres. Nossa segunda promessa é de que a viagem na qual este livro pretende te levar será emocionalmente desafiadora. A maioria das mulheres que fizeram a leitura de partes do livro como manuscrito nos disseram que ler nossas ideias foi doloroso para elas. Estranhamente, homens reagiram mais positivamente às ideias. No entanto, muitas das mulheres que a princípio tiveram reações negativas, mais tarde se animaram com as ideias propostas. Depois de processar o choque e a resistência a iniciais. Em outras palavras, é difícil sequer considerar nossas ideias, quem dirá aceitá-las. E é aqui que retornamos à nossa primeira promessa. Alterar substancialmente a visão de mundo de alguém é uma tarefa difícil. Algo a que as pessoas se opõem e que suscita sentimentos fortes. Devido à chance de este livro alterar seriamente sua visão de mundo, é que dizemos que ele te levará numa viagem. Embora não esperemos que todas aceitem todos os nossos argumentos, prevemos que mesmo aquelas que discordarem serão impactadas profundamente pela nova perspectiva oferecida. Esperamos que você observe as interações entre homens e mulheres na sua própria vida e na vida de pessoas próximas. E que o referencial apresentado aqui te ajude a entender as mulheres, os homens e seus relacionamentos. E aonde vamos nessa viagem? Nós acreditamos que os efeitos da violência masculina contra as mulheres são cruciais para entender a atual psicologia da mulher. A violência masculina gera um terror permanente e, portanto, muitas vezes não reconhecido, nas mulheres. Por exemplo, esse terror é vivenciado como medo, por qualquer mulher, de ser estuprada por qualquer homem, ou como medo de deixar um homem, qualquer homem, irritado. Nós defendemos que a atual psicologia da mulher é, na verdade, a psicologia da mulher em situação de cativeiro, isto é, em estado de terror ocasionado pela violência masculina contra as mulheres. Aliás, as circunstâncias das mulheres são circunstâncias de escravidão. Também defendemos que ninguém tem a mínima ideia de como seria a psicologia da mulher num cenário de segurança e liberdade. Defendemos que a psicologia da mulher em situação de cativeiro e escravidão não é mais natural, entre aspas, ou intrínseca às mulheres, sob um viés genético ou biológico, do que a psicologia de um animal selvagem em cativeiro é para ele. Nós demonstramos que as reações das mulheres perante os homens e a violência masculina assemelham-se às reações de reféns perante seus sequestradores. Mais especificamente, defendemos que um construto identificado em situações de tomada de reféns, conhecido como a Síndrome de Estocolmo, no qual reféns e sequestradores criam laços entre si, pode nos ajudar a entender a psicologia da mulher e as relações entre homens e mulheres. Defendemos que o afeiçoamento das mulheres aos homens, assim como a feminilidade e a heterossexualidade das mulheres, são reações paradoxais à violência masculina contra as mulheres. Como sequestradores que precisam matar ou pelo menos ferir alguns reféns para conseguir o que querem, os homens aterrorizam as mulheres para conseguir o que eles querem, serviços sexuais, emocionais, domésticos e reprodutivos permanentes. Como reféns que se esforçam para acalmar seus sequestradores por medo de que eles os matem, as mulheres se esforçam para agradar os homens. E dessa resposta emerge a feminilidade. A feminilidade delineia um conjunto de comportamentos que agradam aos homens dominantes, porque comunicam que a mulher está de acordo com seu status subordinado. Deste modo, os comportamentos femininos são estratégias de sobrevivência. Como reféns que criam laços com seus sequestradores, as mulheres se afeiçoam aos homens numa tentativa de sobreviver. E essa é a origem do forte desejo feminino de se conectar com homens e amá-los. Acredito que enquanto os homens não pararem de aterrorizar as mulheres, inclusive em suas memórias, não será possível saber se a heterossexualidade e o amor que as mulheres sentem pelos homens são algo além de estratégias de sobrevivência da Síndrome de Estocolmo. Chamamos essa teoria sobre a atual psicologia da mulher de teoria da Síndrome de Estocolmo Social. Apesar de a teoria defendida aqui ser emocionalmente desafiadora, ela pode tornar o mundo mais compreensível ao expor a relação entre fenômenos aparentemente não relacionados. Por exemplo, a teoria da Síndrome de Estocolmo Social explica por que muitas mulheres se opõem à emenda de direitos iguais. Por que a maioria das mulheres rejeita a própria teoria, feminismo, que adota o ponto de vista das mulheres e busca expandir seus direitos. Por que as mulheres se esforçam tanto para se conectar com os homens, quando seria bem mais fácil suprir nossas necessidades de conexão com outras mulheres. Por que muitas mulheres são viciadas em amar, entre aspas. E por que as mulheres amam os homens, apesar da violência masculina contra nós. A teoria da Síndrome de Estocolmo Social mostra que esses comportamentos e essas crenças paradoxais das mulheres são estratégias de sobrevivência numa cultura marcada pela violência masculina. Assim, diferentemente das teorias do masoquismo feminino e da codependência, Essa teoria não culpa as mulheres por seus comportamentos aparentemente irracionais, identificando a violência masculina como culpada. Este livro descreve o que acreditamos ser uma lei universal do comportamento, que entra em ação quando uma pessoa vivendo em situação de isolamento e violência inescapável, nota algum tipo de bondade da parte do captor. A influência dessa lei costuma não ser perceptível aos que têm seu comportamento e suas emoções afetadas por ela. Mas este livro faz mais do que igualar a atual psicologia da mulher à de um refém ou cativo. Ela também identifica as condições que dão origem a essa psicologia e, em sentido amplo, sugere algumas estratégias que as mulheres podem adotar para criar um novo mundo em que viveremos seguras e livres. O desenvolvimento da teoria da síndrome de Estocolmo social foi possível graças à literatura pré-existente sobre diversos grupos de reféns, entre aspas. Minha dívida intelectual se estende até Freud, que identificou e desenvolveu explicações psicológicas para questões fundamentais da psicologia da mulher. A feminilidade, o amor que as mulheres sentem pelos homens e a heterossexualidade. No entanto, a teoria psicanalítica de Freud, assim como as teorias atuais sobre a psicologia da mulher, por exemplo, codependência, teoria do vício em amor e teoria do self in relation, estão incompletas, pois não levam completamente em consideração o contexto cultural dentro do qual a psicologia da mulher emerge. Somente teóricas feministas radicais reconheceram a centralidade da violência masculina na vida das mulheres. As ideias desenvolvidas neste livro se baseiam, portanto, no trabalho de teóricas e críticas sociais feministas, como Caitlin Berry, Susan Brown Miller, Andrea Dworkin, Catherine McKinnon, John Baker Miller e Adrienne Rich. Panorama No capítulo 1, apresento diversas situações de tomada de reféns, A discussão sobre diversas situações de tomada de reféns permite que comecemos a compreender a extensão do laço entre reféns e sequestradores. As condições propícias ao afeiçoamento entre captor e cativo, a natureza dos laços e a psicodinâmica subjacente ao aperfeiçoamento a um captor agressor, opressor. O capítulo 2 explica tanto a teoria da síndrome de Estocolmo de Graham, uma extensão do conceito da síndrome de Estocolmo clássica, entre aspas, apresentado no capítulo 1. Quando a extrapolação da teoria da síndrome de Estocolmo de Graham, conhecida como teoria da síndrome de Estocolmo social. A teoria de Graham emergiu da análise de nove grupos de reféns, entre aspas, diferentes. Reféns, prisioneiros de campo de concentração, membros de culto, prisioneiros de guerra, civis na China comunista, que foram submetidos à lavagem cerebral, mulheres vítimas de violência doméstica, crianças vítimas de abuso, meninas vítimas de incesto paterno e prostitutas controladas por cafetões, em que houve afeiçoamento ao agressor captor. A teoria da síndrome de Estocolmo de Graham identifica quatro precursores hipotéticos da síndrome de Estocolmo. Percepção de ameaça à sobrevivência, percepção de impossibilidade de fuga, percepção de bondade da parte do captor e isolamento. E nove indicadores principais da presença de síndrome de Estocolmo nas vítimas. E descreve como a psicodinâmica subjacente à síndrome de Estocolmo se manifesta nos diversos grupos de reféns. Este capítulo também explica o processo por meio do qual as vítimas generalizam a psicodinâmica da síndrome de Estocolmo para os relacionamentos com pessoas que não são seus captores. Um caso específico desse processo de generalização é a síndrome de Estocolmo social. Ela implica o afeiçoamento de um grupo oprimido a um grupo opressor. Por exemplo, o afeiçoamento das mulheres enquanto grupo aos homens enquanto grupo. O capítulo 3 retoma a ideia de que a síndrome de Estocolmo social está presente em todas as relações entre grupos oprimidos e opressores. Mostramos como é possível avaliar a relevância da síndrome de Estocolmo social para qualquer configuração específica de relações desiguais entre grupos. Em especial, abordamos duas questões. Se os quatro precursores hipotéticos para o desenvolvimento da síndrome de Estocolmo percepção de ameaça à sobrevivência, percepção de impossibilidade de fuga, percepção de bondade da parte do captor e isolamento estão presentes em relacionamentos entre homens e mulheres e, em caso positivo, em que medida. O capítulo 4 mostra que os nove indicadores de síndrome de Estocolmo formulados por Graham descrevem a atual psicologia da mulher. O capítulo 5 confronta a possibilidade de que a feminilidade, o amor pelos homens e a heterossexualidade das mulheres sejam expressões da síndrome de Estocolmo social. Argumentamos que, enquanto as quatro condições propícias ao desenvolvimento da síndrome de Estocolmo estiverem presentes e, enquanto a maioria das mulheres for feminina, amar os homens e for heterossexual, não será possível saber se essas qualidades das mulheres são algo além de reações da síndrome de Estocolmo social. O capítulo 6 explora como as mulheres podem transformar a psicologia de refém, síndrome de Estocolmo social, enquanto ainda sofrem com a violência masculina, o isolamento ideológico e físico de outras mulheres, a impossibilidade de fuga e a dependência das pequenas gentilezas masculinas. Para construir um mundo em que os relacionamentos sejam baseados em mutualidade em vez de dominância e subordinação, precisamos ser capazes de imaginar tal mundo. Para o cativo ou para o escravo, imaginar é um ato subversivo e revolucionário. Para nos ajudar a desenvolver uma nova visão e sair da escravidão, o capítulo se baseia em quatro temas tirados da ficção científica feminina. Empatia e o poder de conexão das mulheres Linguagem capaz de articular as perspectivas das mulheres Desconfiar dos homens e responsabilizá-los pela violência deles E mulheres guerreiras e o respeito à nossa raiva Também são descritas quatro táticas de resistência Reivindicar espaço Monitorar Zelar por nós mesmas E ficar espertas As autoras não apresentam esses temas e táticas como as respostas para transformar nossa psicologia escrava Nossa preocupação aqui é com o processo Imaginar novas ideias Aparente na ficção científica feminina E não propriamente com as sociedades apresentadas nessas obras Enfatizamos o processo porque reconhecemos que os caminhos de ação específicos escolhidos por mulheres diferentes serão distintos entre si E que há espaço para várias abordagens Para alcançar um objetivo compartilhado Nosso objetivo é inspirar as mulheres A redirecionar nossa coragem E desenvoltura Femininas Da tarefa de sobreviver Amando nossos captores Para de viver Amando a nós mesmas E outras mulheres E os homens que retribuírem Um amor fortalecedor E saudável Alguns comentários Sobre propósito e estilo A leitura deve entender Que a teoria que é apresentada é isto Uma teoria Uma teoria que tem as seguintes funções Ela nos ajuda a entender fatos Por exemplo Comportamentos Ainda não compreendidos Levantando hipóteses Sobre certos relacionamentos Que existem Entre esses fatos Ela incentiva pesquisas projetadas Para testar tal teoria Levando-a à geração De novas informações E se correta Ajuda a prever comportamentos futuros A apresentação da teoria Da síndrome de Estocolmo Social Se dá por essas três razões E porque se comprovada Tem o potencial De ajudar as mulheres A descobrir maneiras De melhorar Nossa situação No entanto Por estar sendo apresentada Pela primeira vez E apesar do fato De que um volume enorme De pesquisa acadêmica A corrobora Ela é uma teoria Que não foi testada Empiricamente Além disso Por essas pesquisas Terem sido conduzidas Predominantemente Em amostras Compostas De estudantes Universitárias Brancas É incerto Em que medida As descobertas Podem ser generalizadas Para outros grupos A leitura É encorajada Portanto A abordar O assunto Com o ceticismo E a mente aberta De uma pesquisadora Objetiva A experiência de vida De cada leitura Proporcionará Oportunidades Para testar Essa teoria Em vez de aceitar Ou rejeitar A teoria Em absoluto A leitura É encorajada A testar Por si própria A utilidade Da síndrome De Estocolmo Social Para entender O seu comportamento E o das outras Mulheres Com base Na teoria Da síndrome De Estocolmo Social E ver Se as previsões Se confirmam Se a teoria For válida Elas se confirmarão A autora Rompe com a convenção Estilística E usa as palavras Nós E nosso No lugar de Elas E delas Para se referir Às mulheres Enquanto grupo Nota 1 Há inúmeras razões Para isso Demasiadas vezes As mulheres Ficam em dúvida Sobre se os escritores E oradores Teriam a intenção De incluí-las Quando usam termos Considerados genéricos Como O homem E eles A linguagem Usada aqui É empregada Para ajudar A assegurar Que cada leitora Saiba Que este livro Foi escrito Para mulheres Por mulheres Por mulheres Sobre mulheres Parece grosseiramente Impróprio Ser uma mulher Escrevendo para mulheres Sobre a vida Das mulheres E sobre a perspectiva Das mulheres E usar palavras E usar palavras Que implicam Que mulheres Se refere a pessoas Que não correspondem Ao público-alvo E à autora O uso dos termos Elas E delas Para se referir Às mulheres Dificulta Que pensemos Em nós mesmas Como membros De um grupo Detentor De um conjunto De perspectivas Particular Por mais Que a autora Entenda Que num grupo De mulheres Há várias perspectivas Diferentes E vários subgrupos Ainda assim Há experiências Que todas nós temos Porque somos mulheres As questões Que essas experiências Em comum evocam São o assunto Deste livro O uso dos termos Nós E nosso Encoraja exatamente O tipo de consciência De grupo Que é necessária Para lidar Com tais questões O estilo mais convencional Também impede Nossa experiência Simultânea Como objeto De enfoque E como Locos De tomada De decisões Em outras palavras Esta autora Acredita Que o uso Dos termos Nós E nosso Estimula Nós mulheres A nos vermos Como pessoas Capazes De mudar O mundo Tornando-o Um lugar Mais seguro E saudável Para nós mesmas E para outras mulheres Você está ouvindo O canal Eu ouvi aquele livro Amar para sobreviver Mulheres e a Síndrome de Estocolmo Social Dio Graham Capítulo 1 Amai a vossos inimigos Reféns e a Síndrome de Estocolmo Clássica Citação A verdadeira natureza Da Síndrome de Estocolmo Está longe De ser inteiramente Compreendida Embora tenha havido Várias Tentativas De explicá-la Soskes Ochberg 1982 Página 124 O termo Síndrome de Estocolmo O termo Síndrome de Estocolmo Foi cunhado em 1973 Para descrever as reações enigmáticas De quatro funcionários de um banco Perante seus captores Três mulheres Birgitta Lundblad Elisabeth Oldgren E Kristen Ann Mark E um homem Sven Safestrom Feitos de reféns em um dos maiores bancos de Estocolmo Foram detidos por seis dias Por dois ex-presidiários Jan-Erik Olson E Clark Olofson Que ameaçaram suas vidas Mas também lhe mostraram bondade O repórter Daniel Lang Intrigado com a Espécie de comunidade Entre aspas Que se desenvolveu entre captores e cativos Entrevistou os principais envolvidos na atribulação A descrição a seguir é baseada na investigação minuciosa e atenta Que Lang fez dos acontecimentos daqueles seis dias E dos efeitos nos captores e nos cativos Como esse caso ilustra muitos elementos e paradoxos importantes observados No afeiçoamento entre captor e cativo Ele será descrito em detalhes Em 23 de agosto de 1973 Olson Um especialista em explosivos Entrou num dos maiores bancos de Estocolmo Na Suécia Munido de uma submetralhadora carregada De munição reserva Explosivos plásticos Detonadores Uma faca e um rádio Entre outras coisas Quando imediatamente após entrar no banco Disparou sua submetralhadora em direção ao teto Os clientes e 40 funcionários Institivamente se jogaram no chão Correram para se esconder Ou fugiram do banco Ele ordenou que um contador Amarrasse as mãos e os tornozelos De três funcionárias Lundblad Ann Mark E Oldgren Enquanto elas permaneciam deitadas no chão Depois disso Ele exigiu falar com a polícia Morgan Rilander Sargento da polícia Foi o primeiro a chegar ao local Olson Disse que ele deveria chamar um policial de alta patente E Rilander obedeceu Enquanto Rilander estava ausente Apareceu um segundo policial Segurando um revólver Olson não o viu Mas a refém Lundblad O viu e gritou para o policial Não atire Quando o policial gritou para Olson Largue a arma Olson atirou na mão dele Ferindo-o permanentemente Rilander voltou Relatando que um policial de alta patente Estava a caminho Olson ordenou que Rilander Tirasse todo mundo do banco Exceto as três reféns Rilander obedeceu Rilander obedeceu Retirando inclusive dois policiais armados Que estavam lá As negociações começaram Quando o oficial de alta patente Sven Torander chegou A primeira exigência de Olson foi que a polícia lhe trouxesse Clark Olofson Um presidiário cumprindo a pena de 6 anos por assalto à mão armada e participação no assassinato de um policial Ele também exigiu dinheiro, duas pistolas, capacetes, coletes à prova de bala e um carro de fogo O plano de Olson O plano de Olson era levar as reféns com ele na folga Lang relata Para enfatizar ele apontou a submetralhadora para suas três cativas Se algo acontecer com ela será culpa da polícia Ele disse a Torander Fecha aspas Lang 1974, página 58 Torander não tinha permissão para aceitar ou rejeitar os termos Então ele os transmitiu para um ministro da justiça Leonard Geiger Geiger assumiu o posicionamento irredutível, entre aspas De que em nenhuma circunstância, entre aspas Olson, abre aspas Receberia permissão para sair do banco com as reféns Fecha aspas Página 58 O primeiro ministro, Olof Palme, concordou Abre aspas Quando Torander comunicou o parecer do governo E perguntou se Olson cogitaria trocar as reféns Pela a companhia de Olofson O presidiário, Olson Simplesmente agarrou Elizabeth Oldgren Pela garganta E pressionou a submetralhadora contra as costelas dela Fecha aspas Página 59 Enquanto Olson esperava a polícia reunir o dinheiro que estava exigindo Ele deixou as mulheres usarem os telefones Lundblad fez uma ligação Mas só a babá estava em casa para atender Abre aspas Quando Birgitta desligou, seus olhos estavam marejados Olson encostou na bochecha dela, suavemente consolando-a Tente de novo Tente de novo, não desista Fecha aspas Ele disse Lang, página 64 Enquanto Olson examinava o prédio, ele manteve as reféns Agrupadas perto dele, entre aspas Isso foi inteligente Já que atiradores estavam posicionados em torno do perímetro do banco Vigiando as portas e as janelas Esperando um momento oportuno em que pudessem matá-lo com um único tiro Em uma ocasião, após ver um dos atiradores Olson atirou contra ele Através das janelas do banco, Olson conseguia enxergar um Mustang azul Que a polícia disponibilizara para ele como carro de fuga Mas Olson sabia que sem os reféns, o carro não passava de uma armadilha Então o carro continuou parado ali, durante o resto da atribulação Olson se acalmou quando Clark Olofson chegou E pela primeira vez desamarrou as reféns Olofson ajudou Olson, atuando como intermediário com a polícia Usando explosivos para abrir a gaveta do caixa e esvaziá-la Retirando a fita das câmeras de segurança E examinando o banco em busca de policiais infiltrados Foi nessa última tarefa que ele encontrou Sven Safström Um funcionário do banco que havia se escondido no almoxarifado Quando Olson entrou no banco atirando em direção para cima Foi assim que Safström se tornou o quarto refém de Olson E de seu recém-chegado cúmplice Às onze da noite do dia da tomada do banco Olson ligou para o primeiro-ministro Palme A essa altura Olson tinha o dinheiro e o carro exigidos Olofson já estava presente A única exigência que não havia sido concedida Era a permissão para levar os reféns com ele Olson disse ao Sr. Palme Que queria que fosse dada a ordem para sua partida imediata com os reféns Caso contrário, disse ele, não haveria mais reféns O som que o Sr. Palme ouviu em seguida Foram suspiros assustados de um dos cativos Olson agarrou Elizabeth pelo pescoço e começou a falar para o primeiro-ministro Que ele tinha um minuto para mudar de ideia Ou a jovem iria morrer O Sr. Palme disse a Lange Abre aspas Ele começou uma contagem regressiva Mas faltando quinze segundos Ele parou E o telefone ficou mudo Fecha aspas Lange, página 66 Depois da ligação para Palme Olson, Clark E os quatro reféns Foram dormir, entre aspas Olson colocou Elizabeth Oldgren Sentada numa cadeira Virada para a porta da caixa forte Aos seus pés estava uma carga de explosivos Para o caso de a polícia invadir a caixa forte durante a noite Oldgren adormeceu logo Mas acordou depois da meia-noite devido ao frio na caixa forte Abre aspas Assim que ela abriu os olhos Tremendo Olson cobriu os ombros dela com uma jaqueta de lã cinza Relembrando a ação dele Quando Elizabeth falou com Lange Ela disse Jan era um misto de brutalidade e ternura Fecha aspas Lange, página 66 Amanhã seguinte, sexta-feira Começou com Olson disparando dois tiros de submetralhadora contra um civil e um policial na escada do prédio Mais tarde, naquele dia, o comissário Lindroth pediu para inspecionar os reféns O pedido foi deferido por Olson A essa altura, Lindroth já havia determinado quem eram os reféns e havia investigado seus antecedentes Ele não havia encontrado nada Abre aspas Que impugnasse minimamente o caráter deles Fecha aspas Lange, página 71 No entanto Logo após, ele disse aos colegas que a inspeção estivera carregada com uma atmosfera estranha Os reféns, relatou Se mostraram hostis com ele Semblantes taciturnos e reservados Christine, recordou Praticamente fez uma careta para ele Ninguém pediu nada a ele Não conseguiu detectar nenhum olhar suplicante Por outro lado, uma simpatia peculiar prevalecia entre Clark e os reféns E supostamente o assaltante, Olson Que aguardava em outra sala A atitude deles com Clark era completamente relaxada E às vezes até alegre E o comportamento era reciprocado Os braços de Clark estavam apoiados nos ombros De Christine e Elizabeth Numa demonstração de camaradagem despreocupada Como o comissário disse então aos colegas Não havia o que fazer se não concluir que estava diante de um mistério Cujas pistas, se é que havia alguma Não se assemelhavam a nada que ele tivesse visto antes O comissário fez o seguinte registro Conciso e factual Em seu relato sobre o drama Abre aspas Todos os reféns aparentavam estar saudáveis E eles me imploraram para que os deixassem ir embora Junto com Olson e Olofson Fecha aspas Leng Página 71-72 Após a inspeção, Lindroth contou aos repórteres o que tinha acontecido A reação dos repórteres foi ligar para os reféns e perguntar se eles realmente estavam Abre aspas Preparados para se entregar aos cuidados de Olson Aonde quer que ele fosse Fecha aspas Leng Página 72 Muitas dessas ligações telefônicas foram transmitidas Elas Abre aspas Chocaram o público sueco Dando início a uma onda de especulações Acerca da estranha docilidade dos cativos Fecha aspas Página 72 Em um determinado momento, Olson chamou Sven Saffstrom E, como se fosse uma conversa de trabalho, disse que ia atirar nele No entanto, Olson rapidamente acrescentou que não iria matar Sven Como havia planejado originalmente E o atingiria na perna somente Ele seria cuidadoso com a mira, prometeu Ele explicou a base lógica da decisão Ele precisava dar uma chacoalhada na polícia Ou sua chance de fuga se esvairia Com certeza, Sven compreenderia, disse o assaltante De qualquer jeito, concluiu Era para Sven esperar até receber o sinal E então ele deveria andar até o pé da escada Onde a polícia poderia ver seu corpo cair No meio tempo, Sven poderia se valer de toda a cerveja disponível Para tomar coragem Leng, Páginas 77 e 78 Posteriormente, Saffstrom disse a Leng Abre aspas Eu continuo sem saber porque o sinal nunca foi dado Só o que me vem à cabeça agora é o quão bondoso eu achei que ele estava sendo Por dizer que atiraria só na minha perna Mas o assaltante não era bondoso Era um fora da lei que assumiu o controle das nossas vidas E que poderia ter nos matado Eu tenho que me obrigar a lembrar desse fato Fecha aspas, Páginas 78 Naquele mesmo dia, segundo dia da atribulação Kristen Enmark Ligou para o primeiro ministro Palme Que ela não conhecia pessoalmente Nessa ligação telefônica de 42 minutos Da qual a polícia possui a transcrição completa Enmark Implora que Palme os deixe partir com Olson Kristen Estou muito desapontada Penso que você está aí brincando com nossas vidas como se fosse um jogo de tabuleiro Eu confio plenamente no Clark e no assaltante Olson Não estou desesperada Eles não fizeram mal para nós Pelo contrário, eles têm sido muito legais Mas sabe, Olaf Estou com medo É de que a polícia invada E que isso nos mate Primeiro ministro A polícia não vai machucar vocês Consegue acreditar nisso? Kristen Você me desculpe Mas nessa situação eu não acredito Primeiro ministro Eu acho que isso é muito injusto Temos aqui ótimos policiais arriscando suas vidas Que até agora não invadiram de maneira agressiva A intenção, claro É proteger vocês Kristen Claro, eles não podem nos atacar Olson está sentado aqui e está nos protegendo da polícia Primeiro ministro Você não consegue convencer o cara a largar a arma? Não pode explicar para ele que isso tudo é inútil? Kristen Não 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 vai funcionar Primeiro ministro Por que não? Ele não é um ser humano? Kristen Não, não Ele está decidido Agora Deixe eu te falar Estou começando a ficar com raiva Ligue para Norm Armstrong E diga para eles Que está tudo resolvido Nos deixe ir com Clark E o assaltante Lang Páginas 72 e 74 A ligação terminou com Kristen Anmark dizendo sarcasticamente ao primeiro ministro Palm Obrigada pela ajuda Páginas 74 Em outra ligação Eu concordei com ele Eu concordei com ele no momento Sim Pensei É a polícia que está me impedindo de reencontrar meus filhos Fecha aspas Páginas 77 Enquanto esperava que o governo desistisse da resolução de impedi-lo de levar os reféns Com ele Olson armou um quartel-general Entre aspas No térreo Na parte da caixa forte Onde ficavam os cofres individuais O quartel-general da polícia havia sido montado no andar de cima A caixa forte tinha um caráter opressivo Pois tinha pouco mais de 3 metros de largura e 2 de altura Apesar dos 14 metros de comprimento Quando Elizabeth Oldgren reclamou da claustrofobia Olson pegou um pedaço de corda de uns 10 metros Colocou-o em volta do pescoço dela e permitiu que saísse para dar uma volta Mais tarde Oldgren disse para Lang Abre aspas Eu lembro de pensar que ele era muito bondoso por permitir que Eu saísse da caixa forte Caixa aspas Lang Páginas 63 No mesmo dia mais tarde Olson permitiu que Ann Mark e Lundblad Soltas Saíssem da caixa forte para ir ao banheiro Abre aspas Fora do campo de visão de Olson Ambas avistaram a polícia Um dos oficiais perguntou a Kristen Sussurrando Quantos reféns o assaltante tinha feito Eu respondi usando meus dedos Disse Kristen Eu me senti uma traidora Não sabia o porquê Fecha aspas Lang Páginas 64 Lundblad também vivenciou um conflito Tudo o que eu tinha que fazer era dar uns passos na direção deles Eu temi estar colocando os outros reféns em perigo Caso eu não voltasse Lang Páginas 64 Uma das reféns foi abordada por Olson na sexta-feira à noite Depois de o grupo ter se deitado no chão para dormir Ele perguntou se poderia se deitar ao lado dela E ela consentiu Quando ele perguntou se poderia acariciá-la Novamente ela consentiu Depois em seu depoimento ela explicou o comportamento Abre aspas Eu pensei que Se nos tornássemos íntimos Eu poderia conseguir convencê-lo a desistir de toda a operação Ou talvez Se algumas das ansiedades Que ele certamente estava sentindo dentro de si Fossem aliviadas Ele não iria querer continuar com tudo aquilo Fecha aspas Lang Página 92 Ela permitiu que ele tocasse nos seus seios e quadris Depois de ficar excitado Ele perguntou se poderia continuar Isto é Iniciar o coito E ela negou Abre aspas Tomando cuidado para adotar um tom calmo Porque estava com medo de ele assumir o controle Fecha aspas Página 92 Olson aceitou Mas ainda estava excitado Então virou para o outro lado E se masturbou até atingir o orgasmo Na manhã do terceiro dia do assalto Sábado Um policial se aproximou sorrateiramente da caixa forte Dentro da qual os captores e seus reféns Tinham acabado de acordar Empurrou a porta do cofre Fechando-a E depois a trancou pelo lado de fora Logo em seguida Olson percebeu que a polícia poderia usar gás lacrimogênio Gás lacrimogênio era algo grave para Olson Porque ele acreditava que depois de 15 minutos de exposição O indivíduo ficaria permanentemente retardado Posteriormente Seth Strong Disse para Lang Abre aspas Ele nos disse que preferiria matar todos nós Incluindo ele mesmo Do que permitir que ficássemos daquele jeito Me lembro que ouvindo ele dizer isso Foi outro momento em que pensei nele como um homem muito bondoso Fecha aspas Lang Página 82 Ainda na manhã do sábado Olson pediu que a polícia destravasse a porta Durante o tempo necessário Para um dos reféns buscar suprimentos Estes haviam sido escolhidos por voto pelo grupo E incluíam coisas como comida Um banheiro químico Papel higiênico E um fogareiro elétrico A polícia vetou o pedido após horas de ponderação O grupo inteiro ficou frustrado e irritado Olson rabiscou num formulário de banco Abre aspas As meninas começaram a acreditar que a polícia pretende sacrificá-las E que estão só procurando uma desculpa para justificar o massacre depois As meninas acreditam que a polícia vai dizer Que nós que começamos E que a polícia só se defendeu E depois poderão lamentar que todos morreram Fecha aspas Lang Página 94 Após a tribulação Lang perguntou a Lundblad Se ela concordava com as palavras de Olson Ela balançou a cabeça e disse Abre aspas Estávamos encarando duas ameaças Mas uma era o máximo com que podíamos lidar Não podíamos fazer nada em relação à ameaça do assaltante Ele estava armado e nós estávamos com ele Mas nós não estávamos com a polícia Nós achávamos que podíamos nos proteger deles Acreditar nisso, é claro, significava confiar em Jen Fecha aspas Lang Página 94 Página 96 Suspeitando de Seth Strong Olson testou-o no sábado Olson fingiu que estava dormindo e Abre aspas Deixou a submetralhadora balançando em seu colo A centímetros do alcance De Seth Strong Fecha aspas Lang Página 63 Seth Strong não tentou pegar a arma Mais tarde, Olson disse para Lang Eu fiquei feliz por ele não ter tentado nada Pelo bem dele A certa altura, uma das reféns começou a menstruar E o grupo dentro da caixa forte não tinha nenhum absorvente Lang relata Os presidiários foram firmes ao exigir que esse problema fosse resolvido imediatamente Caso quisessem prosseguir com as negociações Lindroth afirmou que Os criminosos não falavam de outra coisa Notando a preocupação que os captores tinham com seus cativos A polícia nesse momento determinou que os captores talvez não fossem capazes de matar os reféns Assim que a porta da caixa forte foi trancada O gás lacrimogêneo se tornou a tática escolhida pela polícia para encerrar a atribulação Com esse fim, começaram a fazer furos no teto da caixa forte Para que o gás pudesse ser pulverizado diretamente dentro dela O timing era crucial Se Olson não ficasse inconsciente com o gás imediatamente Ele poderia assassinar um ou mais reféns Para evitar isso, a polícia tentou cansar os captores E consequentemente os cativos também Na esperança de que Olson percebesse que, fora a morte Ele não tinha outra alternativa, se não se render Mais tarde, Olson relatou para Lang que considerava matar um ou mais reféns Para persuadir a polícia e deixá-lo escapar com os remanescentes Ao mesmo tempo, ele se atentava às necessidades das suas possíveis vítimas Enxugando as lágrimas de Oldgren Dando um projétil da sua submetralhadora para Ann Mark Como recordação E se desculpando com Lundblad Por tê-la deixado tão nervosa a ponto de ela voltar a fumar Seth Strong relatou Quando ele nos tratava bem, conseguíamos pensar nele como um deus interino No final da tarde de sábado, o grupo não sabia se mandariam mais comida E todos estavam com fome Olson, todavia, havia guardado no bolso três peras de uma refeição anterior Mas, sob essas condições, ele cortou cada uma das três peras na metade Cuidadosamente E deu um pedaço para cada um dos Prisioneiros, entre aspas Lang salienta que foi nesse momento que Os contornos tênues de uma comunidade puderam ser detectados Os reféns faziam tarefas como mover a mobília Esvaziar as lixeiras que haviam sido usadas como privadas Lang relata Instintivamente, os reféns tentavam agradar os criminosos Em relação a isso, Christine disse para mim depois Se alguém gosta de você, não vai te matar Elizabeth se sentia do mesmo jeito Eu não conseguiria me manter normal se ficasse contra o assaltante Ela me disse Em Mark disse que Qualquer um que ameaçasse nosso mundo era nosso inimigo Olson e Olofson contavam para os reféns sobre a vida na prisão Lang reporta que Seth Strong disse Nós éramos compaixão pura Absorvendo tudo o que eles nos contavam Agíamos como se eles fossem nossas vítimas Não o contrário Ao ouvir os noticiários, percebiam que não tinham sido esquecidos Isso fazia bem ao estado de espírito dos reféns Na tarde de domingo, Christine Ann Mark teve um pesadelo Ela acordou gritando Não! Não! Lang relata Clark apareceu imediatamente ao lado dela Acalmando-a até ela voltar ao normal Terminada a tribulação, Ann Mark relatou à polícia Que às vezes ficava de mãos dadas com Olofson Talvez pareça meio clichê Mas Clark me transmitia ternura Isso fazia eu me sentir extremamente segura Era do que eu precisava A polícia começou a furar o teto da caixa forte no domingo à noite A resposta de Olson foi colocar um explosivo no duto de ar Ao se distanciar da carga, o assaltante se deparou com Christine e Elizabeth Amontoados no chão As mãos tapando os ouvidos e um cobertor sobre suas cabeças Pacientemente, ele aconselhou-as a fazer como ele Se afastar mais Ir para a extremidade do pequeno recinto Ele disse também para esquecer isso de tampar os ouvidos Mas para manter a boca aberta Elizabeth me disse Eu lembro de pensar Por que a polícia não pode ser atenciosa assim? Quando ocorreu a explosão, as furadeiras pararam Isso fez Olson se sentir vitorioso Pavoneando-se vitorioso, ele gritou palavrões pelo duto de ventilação danificado Os xingamentos incomodavam o Sven, que me disse Não me senti muito seguro vendo Jan agir daquela maneira Eu queria pensar nele como nosso protetor Quando voltaram a fazer os furos no teto Olson mandou os reféns deitarem embaixo E informou que se continuassem furando O teto poderia cair sobre eles Às três da manhã, os furos no teto da caixa forte estavam prontos E a água que estava sendo usada para arrefecer a broca Começou a escorrer para dentro do recinto Temendo que o gás lecrimogênio estivesse prestes a ser bombeado Olson amarrou cortas nos armários superiores E fez todos os reféns ficarem de pé Com elas em volta do pescoço Como forcas Ao perceber isso, a polícia interrompeu temporariamente a operação E como os prisioneiros não tinham comido nada Exceto as peras Havia mais de cinquenta horas Baixaram comida e cerveja para dentro da caixa forte Era agora aproximadamente cinco da manhã E essas seriam as últimas provisões que receberiam Olson permitiu que os reféns soltassem um pouco os nós das cordas Para que pudessem testar a comida e a cerveja Nenhum deles tocou nas garrafas de cerveja adulterada Trinta minutos depois Não observando efeitos ruins nos reféns Os captores comeram sua parte da comida Mas se passaram muitas horas Até que Olson deixasse os reféns tirarem as cordas do pescoço Mesmo assim Ele exigiu que guardassem consigo Prontas para serem colocadas no pescoço a qualquer momento Na segunda-feira, quinto dia do assalto Os seis prisioneiros, entre aspas Perceberam que o fim da tribulação estava próximo Olson estava com um temperamento errático Entre aspas Alterando entre ternura e brutalidade Ambas intensificadas De acordo com o Old Grand Em Mark relatou Desde o momento em que Jen me pegou como refém Eu temi que ele pudesse me matar de repente Mas agora Com o fechamento da porta da caixa forte Era da polícia que eu tinha medo Até mais do que quando eu tinha falado com o primeiro ministro Sefström relatou que os reféns, apesar de juntos Se sentiam Muito sozinhos Entre aspas Continuaram furando Quando estavam terminando um furo E o policial estava colocando um escudo sobre ele Olson atirou contra o policial Terça-feira de manhã, às oito e trinta e cinco Numa manobra semelhante Olson atirou contra outro policial E o feriu na mão e na bochecha Minutos depois, das nove da manhã A polícia pulverizou o gás lacrimogênio Dentro da caixa forte Tarde demais, Olson Mandou os reféns colocarem as cordas no pescoço Mas não havia como obedecer ou desobedecer A sua última exigência Uma atrapalhada da polícia fez com que o gás Não deixasse as pessoas inconscientes Mas sufocando e vomitando Nessa altura, Olson gritou Desistimos Deixem a gente sair Um policial berrou Reféns primeiro Lang relata Mas não havia movimentação na caixa forte Os reféns se mantiveram firmes Recusando o resgate Desafiadoramente Christine gritou de volta Não, John e Clark saem primeiro Senão vocês vão matá-los Os policiais hesitaram Surpresos Então finalmente escancararam A porta externa E abriram caminhos Para Olson e Clark Parados na porta Os presidiários e os reféns Abruptamente se abraçaram As mulheres beijando Seus captores Sven cumprimentando-os Com as mãos Depois das despedidas Todos os seis saíram Da caixa forte Olson e Clark Liderando Levados em macas E colocados em ambulâncias Os reféns continuavam Preocupados Com seus antigos captores Old Green pensou A respeito do que estaria Acontecendo com eles E expressou o desejo De que Abre aspas O que quer que estivesse Sendo oferecido para nós Deveria ser oferecido Para eles Fecha aspas Anne Mark Se recusou A deitar na maca Em vez disso Ficou sentada Procurando por Olson E Olofson Ao ver Olofson Sendo atacado Pela polícia Ele gritou Clark Eu vou te ver De novo Após a libertação Os reféns Continuaram Vendo a polícia Como inimiga Entre aspas E os captores Como defensores Que protegeram Suas vidas Uma refém Acusou os psiquiatras De tentarem Fazer Lavagem cerebral Para que ela Se virasse Contra os captores Sethstrom Tentou sentir Raiva dos captores Mas não conseguiu Em vez disso Ele começou A se preocupar Com a vida Dos condenados Na prisão Sob custódia Olson Disse para a polícia Dara Lundblad O rádio Que ele usara Durante o assalto Seis meses depois Todos os ex-reféns Testemunharam Contra os captores Olofson Retornou A prisão Para cumprir O resto De sua pena E não sairia De lá Por quase Seis anos Olson Foi condenado A dez anos Aproximadamente Um ano Após a tribulação Uma das reféns Visitou Um dos captores Depois de ter sentido Um Impulso poderoso Entre aspas Ela se recusou A contar Sobre o que Eles conversaram De acordo Com o repórter Peter Ennen 1985 Do US New And World Report Duas das reféns Ficaram noivas Dos captores A síndrome De Estocolmo Como paradoxo Se a leitura Considerar Como ela Esperaria Que os reféns Se sentissem Em relação Aos captores Antes e depois A libertação Os paradoxos Inerentes A síndrome De Estocolmo Se tornam Evidentes Alguns Desses paradoxos Estão listados No anexo 1.1 Em que a perspectiva Dos reféns Que desenvolveram A síndrome De Estocolmo É contrastada Com a perspectiva Dos que estão De fora Você está ouvindo O canal Eu ouvi Aquele livro O cerco Ao banco De Estocolmo Tem vários Dos componentes Aparentemente Inexplicáveis Da síndrome De Estocolmo Captores Que eram bondosos Com os reféns Ao mesmo tempo Em que os aterrorizavam Com ameaças De violência Física E morte Reféns Que não escaparam Quando aparentemente Tiveram oportunidade Reféns E captores Que se tornaram Próximos Emocionalmente Reféns Que se identificavam Com os captores Assimilando Suas atitudes E crenças Seja sobre a polícia E o gás lacrimogênio Seja sobre a necessidade De reformar O sistema prisional Mais especificamente Reféns Que passaram A acreditar Que aqueles Que estavam Tentando os libertar Queriam matá-los Não os captores Reféns Que enxergavam Os que estavam Tentando libertá-los Como inimigos E os captores Como amigos Reféns Incapazes De reconhecer A extensão Do terror Até que o evento Tivesse terminado Reféns Que ficaram gratos E que foram Conquistados Pelas pequenas Gentilezas Demonstradas Pelos captores Aparentemente Não ficando Com raiva deles Por mantê-los Em cativeiro Ameaçá-los De violência Física E morte Reféns Que passaram A ver os captores Como fonte De segurança E humanidade E a polícia Como fonte De terror Reféns Que sentiam Que deviam Suas vidas Aos captores Reféns Que se mantiveram Leais aos captores Por bastante tempo Após a libertação Dois elementos Adicionais Presentes No cerco Ao banco Foram que o tempo Perdeu a importância Para os reféns E que após a libertação Eles temiam Que os captores Pudessem voltar Para aterrorizá-los Novamente As reações Dos quatro reféns E dos dois captores No assalto Ao banco Em Estocolmo São idiosincráticas Ou podemos esperar Que praticamente Qualquer um Responda Como eles Em circunstâncias Semelhantes Soskes E Oshberg Relataram Que a síndrome De Estocolmo Deve ter se desenvolvido Em aproximadamente Metade Das vítimas Dos casos Recentes De terrorismo Envolvendo reféns No entanto A incidência Pode ser Muito maior Já que as estimativas São limitadas Pela habilidade E pelo conhecimento Dos entrevistadores Sobre ex-reféns Se alguns reféns Desenvolvem a síndrome E outros não O que determina Quem a desenvolverá? Respostas A essas perguntas Nos permitiriam Identificar As condições Que propiciam O desenvolvimento Da síndrome A seguir Descreveremos Mais duas ocorrências Com reféns Que podem esclarecer Porque alguns reféns Se afeiçoam Aos captores E outros não Cerco A um prédio Da polícia Um caso Em que só um Dos sete reféns Desenvolveu A síndrome De Estocolmo O psiquiatra Cassie Weselius E o agente especial Do FBI James Desarno Descreveram Um cerco Com tomada De reféns Em que só um Dos sete reféns Exibiu sintomas De síndrome De Estocolmo O cerco Durou só Três horas e meia E terminou Com o captor Sendo morto Por um franco Atirador Os ex-reféns Foram entrevistados Por Weselius E Desarno Quatro meses Após o evento Num sábado De 1981 Um homem Provido de sacos Com pistolas Uma escopeta De cano cerrado Munição E uma metralhadora Automática Entre outras coisas Forçou um segurança A deixá-lo entrar Num prédio Da polícia A alternativa Era ser morto A tiros Levando segurança Consigo O captor Ganhou acesso Ao escritório Da polícia Desapontado Pelo fato De só os funcionários Administrativos Estarem presentes No fim de semana Ele exigiu A presença De cinco oficiais E um capelão Específico Se não cumprissem Suas demandas Ele mataria Todos os sete Reféns ali Não só Acreditaram nele Como perceberam Pelo seu jeito De falar Que provavelmente Estava paranoico Enquanto isso Ele ordenou Que os funcionários Prosseguissem O serviço Normalmente Uma das reféns Trabalhava como Telefonista E ele apelidou De Minha secretária O comportamento Do captor Oscilou Entre calmo E instável Durante todo o cerco Às vezes Apontando Sua metralhadora Para a cabeça De um dos reféns A todo momento Os reféns Não sabiam Como ele Reagiria em seguida O choro Constante De uma das reféns O perturbava Deixando-o Mais violento E ele pediu Que ela fosse embora Quando ela obedeceu Ele e os reféns Remanescentes Ficaram aliviados Os autores Observam que A libertação Da refém Que estava chorando Foi a primeira Demonstração Da criação De um objetivo Comum Entre HT O captor E o grupo De reféns O policial Responsável Por negociar A libertação Dos reféns Pediu Que o captor Soltasse Três dos sete Reféns Abre aspas Para demonstrar Que ele era Um humanitário E que estava Trabalhando De boa fé Com os oficiais Fecha aspas Ele obedeceu Somente Após ser Reassegurado Pelo negociador De que isso Não era Uma demonstração De fraqueza Ou de perda De controle Da parte dele Ele também Precisou ser Reassegurado Por estar Se sentindo Encurralado E fora De controle Devido ao Psiquiatra Presente Ter considerado Seu comportamento Errático E homicida Entre aspas A polícia Decidiu Que deveriam Matá-lo Na primeira Oportunidade Foi o que Fizeram E o cerco Terminou Com ele Sendo baleado E morto Por um franco Atirador Todos os reféns Exibiram Sintomas De transtorno De estresse Pós-traumático Caracterizado Por insônia Pesadelos Flashbacks Facilidade De se assustar Desconfiança Dos outros Irritabilidade Anedonia Agitação Etc Muitos Vivenciaram O evento Como algo Irreal Enquanto Estava acontecendo O segurança Que deixou O captor Entrar No prédio O primeiro refém Relatou somente Sentimentos negativos Pelo captor E estava Feliz Por ele Estar morto O segurança Acreditava Que por conta Do uniforme Ele intimidava O captor Esse segurança Também foi O refém Mais maltratado Foi ameaçado Mais frequentemente E foi dito Que ele seria O primeiro A ser morto Quatro meses Depois Ele ainda Nutria sentimentos Negativos Contra os Outros reféns Pois acreditava Que eles Deixavam O captor Agitado Ele também Sentia culpa Por ter deixado O captor Entrar E tinha Ressalvas Entre aspas Sobre ser Entrevistado Pelos autores A segunda refém Com quem o captor Passou mais tempo E a quem Apelidou de Minha secretária Foi a única Que expressou Algum sentimento Positivo Em relação A ele Os sentimentos Dela Variavam De simpatia E pena A amabilidade E compaixão Com antipatia Decrescente Seus sentimentos Predominantes Em relação Ao captor Durante o cerco Eram de raiva E às vezes Medo e ódio Ela o descreveu Como Limpo Atraente E bem vestido Enquanto os outros O consideravam Sujo Fedorento E mal vestido Além disso Ao mesmo tempo Em que Ela o via Como muito agitado Hostil E imprevisível Ela também O via Como deprimido E confuso Essa refém Expressou sentir Raiva do negociador Por ele não ter Chamado o capelão Como o captor Havia exigido Seus sentimentos Eram de que Se essa exigência Tivesse sido Atendida Os reféns Não teriam Corrido perigo Ela achava Horrível O fato De ele ter sido Baleado E morto Ela era a única Que aparentava Sentir vergonha De ter sido Refém Embora ela Tivesse lidado Com a papelada Relacionada Ao cerco E tivesse lido O nome do captor Várias vezes Ela não se lembrou Do nome dele No momento Da entrevista A terceira Refém Foi a que Ficou chorando Durante a Atribulação E que foi Liberta Passado Só 45 Minutos De cativeiro Ela alegou Que o captor Só a libertou Porque queria Que ela informasse Quais autoridades Estavam do lado De fora Temendo E odiando O captor Ela acreditava Que ele não Teria permitido Que o Capturassem vivo Ela o considerava Hostil E imprevisível Entre outras coisas Assim como Confuso Seus sentimentos Em relação As autoridades Também eram Negativos E incluíam Medo E raiva Um quarto Refém Foi baleado Na perna Por um tiro Da polícia Que ricocheteou Naquele momento Pós-traumático Embora tenha se sentido Ameaçado Pelo captor Frequentemente Também se sentia Neutro Em relação A ele E tinha Tantos sentimentos Positivos Quanto negativos Em relação Em relação Aos que O salvaram A sexta Refém Liberta Após Só duas Horas Expressou Sentimentos Positivos Em relação Aos outros Reféns Também Indicando Síndrome Do sobrevivente Entre aspas Embora negasse Que os reféns Tivessem sofrido Abuso físico E emocional Ela expressava Raiva Antipatia Ódio E medo Entre aspas Em relação Ao captor Ela havia Tido pouco Contato Com ele O sétimo E último Refém Teve pouco Contato Com o captor Mas mesmo Assim Sentia Raiva Ódio E medo Em relação A ele Ele também Havia se Sentido Ameaçado Ele negou Nutrir Sentimentos Positivos Pelo captor Mas tinha Tantos sentimentos Positivos Quanto negativos Pelos Que o salvaram Pela análise De O Excelius De Sarno A segunda Refém Foi a única Que mostrou Evidências De síndrome De Estocolmo Eles concluíram Que isso ocorreu Porque ela foi Quem passou Mais tempo Com o captor E quem teve Mais contato Positivo Com ele Ela também Foi isolada Dos outros Reféns Que foram Mantidos Juntos Em cativeiro As evidências De que ela De fato Desenvolveu A síndrome De Estocolmo Apesar Apesar Brevidade Da Situação Entre aspas Foram Que Abre aspas Ela tinha Sentimentos Positivos Por ele Estava com Raiva Das autoridades Do lado De fora E achava Uma pena Ele ter sido Morto Ela foi A única Refém Que descreveu O captor Como limpo E atraente Embora Na realidade Ele fosse Fedorento E mal vestido Fecha aspas A comparação Das reações Dessa refém Com as Dos outros Levanta Duas questões A velocidade Com que a síndrome De Estocolmo Se desenvolve E se uma Demonstração De bondade Ou lealdade Por parte Do captor Por exemplo Chamar uma refém De sua secretária Implicando então Que ela é importante Para ele Ou que é Sua ajudante É necessária Para o desenvolvimento Da síndrome De Estocolmo Em reféns O fato De que essa refém Era a única A ver o captor Como limpo E bem vestido Levanta a questão Sobre o tipo E a quantidade De distorção Perceptiva Necessárias Para o desenvolvimento Da síndrome De Estocolmo Pelo menos Outras duas Distorções Cognitivas Parecem ter ocorrido É possível Que o sentimento De vergonha De ter sido refém Seja uma forma De adesão A perspectiva Do captor Uma distorção Cognitiva Sugere que a pessoa Acredita Que deva Ter merecido A punição De ser refém Uma crença Supostamente Mantida Pelo captor A dificuldade A dificuldade Que essa mulher Tende a se lembrar Do nome Do captor É particularmente Notável Outra distorção Cognitiva Mas o fundamento Desse lapso De memória Não está claro Nesse caso De tomada De reféns Só uma Desenvolveu Claramente A síndrome De Estocolmo No próximo incidente Que discutiremos Ao contrário Só um refém Não a desenvolveu As diferenças Entre esses reféns E seus companheiros De cativeiro Assim como As diferenças Entre eles dois Podem nos ajudar A delinear Os fatores Que provavelmente Estimulam O desenvolvimento Da síndrome De Estocolmo Voo 847 Da TWA Um caso Em que Só um De 36 reféns Não desenvolveu A síndrome De Estocolmo Em 14 de junho De 1985 Um avião Da Transworld Airlines TWA Voo 847 Foi sequestrado Por chiitas Libaneses Logo após Decolar Do aeroporto De Atenas Na Grécia Peter Hill Com outros 36 passageiros Daquele voo Foi mantido Como refém Por 14 dias Durante o cativeiro Hill permaneceu Hostil Aos captores E coletou Provas Incluindo fragmentos De vidro Que se acredita Terem pertencido Ao lugar Em que os captores Armazenavam As armas Enquanto dormiam Peter também Tirou fotografias Deles E do esconderijo Aonde foram levados Ele relata Que os outros Sete reféns Com quem foi agrupado Não mostravam Muito entusiasmo Em relação As suas fotografias Embora nenhum Tenha pedido Que ele parasse Ele também Encontrou Um mapa Do prédio Em que estavam Escondidos A planta Do apartamento Fotos Dos sequestradores Abre aspas Documentos De viagem Vistos Fotos De casamento E outros Itens pessoais Fecha aspas Tudo isso Ele manteve Escondido Em seu corpo Junto com O rolo De filme Tal como Os outros Reféns A vida De Hill Estava em perigo Ele se lembra De quatro momentos Em que temeu Por sua vida Ao longo Da atribulação Um desses momentos Foi quando Robert Stetten Foi assassinado Pelos sequestradores Hill descreve Várias situações Em que os outros Reféns E os sequestradores Exibiram sinais De terem desenvolvido A síndrome De Estocolmo Um dos reféns Que trabalhava Com marketing Se ofereceu Para ajudar Os captores A transmitir Sua mensagem Para o público Estaduniense Em outras Ocasiões Reféns Acendiam cigarros Para os captores Quando reuniram Os reféns No pátio De uma escola Em Beirute Logo antes De sua libertação Hill relata Que os reféns E os guardas Ficaram andando De moto E jogando futebol Juntos E um dos reféns Trazendo um terço Muçulmano E o alcorão Embaixo do braço Logo antes Da libertação Abraçou os captores Se despedindo Da maneira Tradicional Libanesa Por que a resposta De Peter Hill Aos captores Foi tão diferente Da dos outros reféns? Talvez Hill Estivesse Predisposto A enxergar Os captores De maneira Diferente Dos outros reféns Por desde o início Do cativeiro Ter coletado Provas Com a intenção De juntar As peças De como E por que Fora sequestrado No entanto Gerard Vaders Um repórter E refém Que secretamente Manteve anotações Sobre os acontecimentos Quando os sul-molucanos Sequestraram O trem Em que ele estava Mesmo assim Desenvolveram A síndrome Talvez Novamente A melhor pista Esteja na própria Resposta De Hill A pergunta Por que O era diferente? Hill relata Que seu pai Morrera lutando Na segunda Guerra Mundial Nunca Tendo lutado Numa guerra Ele viu A situação De tomada De reféns Como uma Oportunidade Para ajudar Seu país Se prontificando E fazendo a Diferença Entre aspas Particularmente Hill Viu suas ações Como uma Tentativa De si Abre aspas Autoafirmar De certa Forma Como homem Fecha aspas Pelo menos Um dos outros Reféns Vitor Hamburg Ficou com raiva Do comportamento De Peter Hill Durante o cativeiro Argumentando Que as ações De Hill Colocavam em perigo A segurança De todos Os outros Reféns O que logo Fica evidente São os objetivos Distintos Desses dois Reféns Um procurou Ser Homem Entre aspas Independentemente Do perigo Adicional A que estaria Submetendo Sua vida E as dos Outros O outro Estava disposto A fazer o que Fosse necessário Para sobreviver Essa diferença Sugere que Para que a Síndrome de Estocolmo Se desenvolva O refém Deve ter a Sobrevivência Como objetivo Principal Mas outras Interpretações Também São possíveis É possível Que crenças Ou perspectivas Inabaláveis Existentes No momento Da captura Como ver Os captores Como inimigos Deve ter a Bloqueiem A Sucedibilidade Do refém Para aceitar A bondade Dos captores E a partir Daí Bloqueiem A possibilidade De ele Se identificar Com os captores É possível É possível Também Que atividades Que mantenham A cabeça Longe Dos captores Como coletar Provas Sirvam para Imunizar Os reféns Contra o Desenvolvimento Da síndrome Pode ser Que todos Esses fatores Estejam Em jogo Mais adiante Neste capítulo Discutiremos Também Outras Circunstâncias O fator Tempo No desenvolvimento E na manutenção Da síndrome De Estocolmo Além Da dúvida Sobre Por que Alguns reféns Desenvolvem A síndrome De Estocolmo E outros Não Também Há dúvidas Relacionadas Ao tempo Quanto Tempo Demora Para a síndrome Se desenvolver E quanto Tempo Ela dura É possível Que essas Perguntas Tenham Que ser Reformuladas Você está Ouvindo o canal Eu ouvi Aquele livro Embora Alguns especialistas Como Frank Ausberg Alegue Em que demora De 3 a 4 dias Para a síndrome De Estocolmo Se desenvolver O tempo Em si Pode não Ser uma Variável Relevante Mas sim Quais Eventos Incluindo Processos Psicológicos Ocorrem Nesse Tempo Como Vimos Na descrição De Os Célios E de Sarno Sobre o Cerco Ao Prédio Da Polícia A Secretária Entre aspas Parece Ter desenvolvido A síndrome De Estocolmo Em apenas 3 horas E meia De cativeiro É possível Que o Desenvolvimento Da síndrome De Estocolmo Dependa Por exemplo Da percepção Dos reféns Sobre Quanto Tempo Pode Perdurar O Cativeiro Ou De Eles Considerarem Que Há Possibilidade De Fugir Dentro De Uma Mesma Situação Reféns Que Acreditam Que O Cativeiro Terminará Logo Podem Estar Menos Suscetíveis A Desenvolver A Síndrome De Estocolmo Ou Podem Desenvolvê-la Mais Lentamente Do Que Aqueles Que Acreditam Que A Atribulação Se Estenderá Além Disso Não Há Uma Relação Simples E Óbvia Entre A Persistência Da Síndrome De Estocolmo E O Tempo Decorrido Desde A Libertação Strengths Observa Abre Aspas Até Agora Não Há Evidências Que Indiquem Quanto Tempo A Síndrome Dura Fecha Aspas A Com Tenente Robert Lowden Da Polícia Da Cidade De Nova York Kuleshny Concluiu Que O Tempo De Duração Da Síndrome Varia Entre Reféns Embora Na Maioria Dos Casos Ela Se Enfraqueça Com O Tempo Houve Casos Em Que Os Reféns Visitaram Seus Captores Na Prisão Até Dois Anos Após O Fim Do Cativeiro Auschberg Observou Que Na Entrevista Com Gerard Waders Que Foi Mantido Como Refém Por Treze Dias Por Sete Sul Molucanos Armados Ele Ainda Exibia Sinais De Síndrome De Estocolmo Dois Anos Após O Sequestro Ronald Krelinsten Porém Relatou Que Os Sentimentos Positivos De Wader Pelos Captores Sul Molucanos Desapareceram Quando Dezoito Meses Após O Incidente Se Essa Última Afirmação For Precisa Ele Sugere Que Abre Aspas Efeitos De Longo Prazo Da Síndrome Podem Ocorrer E São Suscetíveis A Mudanças Quando Condições Relacionadas Ao Incidente Original Se Alteram Fecha Aspas Na Medida Em que As Distorções Perceptivas Como No Caso Da Secretária Entre Aspas No Impasse Da Polícia São Necessárias Para A Manutenção Da Síndrome De Estocolmo Desafiar Ou Destruir Essas Distorções Pode Ajudar A Interromper O Vínculo Observação E Pesquisas Adicionais São Necessárias Para Que Possamos Saber Quais Eventos Podem Interromper Os Vínculos Positivos Que Os Cativos Desenvolvem Por Seus Captores E Por Que O Papel Do Sexo E Da Idade Contradizendo Talvez As Crenças Populares Sobre Os Sexos Homens E Mulheres Parecem Igualmente Propensos A Desenvolver A Síndrome Além Disso Nenhuma Faixa Etária Está Isenta De Desenvolvê-la Caroline Caroline Morehead Observou O Seguinte Citação A Forma Que A Afeição Toma Dizem Os Psiquiatras É Determinada Pelo Sexo E Pela Idade Do Sequestrador E Da Vítima Os Reféns Geoffrey Jackson E Juiz De Genaro Falaram Sobre Seus Guardas Como Se Eles Fossem Colegas Desencaminhados De Seus Próprios Filhos De Maneira Avuncular E Um Pouco Paternalista Às Vezes Nas Mulheres A Afeição Vira Uma Ligação Romântica Extraindo Da Sexualidade Uma Maneira Primitiva De Lidar Com A Incerteza E O Medo Intenso Morehead Cita Doutor Ferdinando Imposimato Observando Que A Decisão De Algumas Reféns De Abre Aspas Fazer Amor Com Seus Carcereiros Adivinha da Necessidade De Ter Um Aliado Um Protetor No Meio De Tamanho Horror E Confusão Fecha Aspas Mas Por que Afeição Tomaria Um Rumo Romântico E Ou Sexualizado Nas Reféns Mulheres Capturadas Por Homens Graham Rawlings E Remini Observam Que O Estupro E Ameaça De Estupro Embora Incomuns Entre Reféns Homens São Comuns Entre Reféns Mulheres Assim Ser Tomada Como Refém Envolve Um Elemento Adicional De Terror Para As Mulheres É Possível Que Participar Da Sexualização Do Vínculo Entre Captor E Refém Seja Uma Resposta A Sexualização Da Agressão E Das Ameaças Dirigidas A Elas Pelos Captores A Participação Delas Na Romantização Da Interação Normaliza Entre Aspas Essa Interação Reduzindo Assim O Medo Princípios De Comportamento Para Sobrevivência Dos Reféns Se A Síndrome De Estocolmo Estiver Presente Os Que Estiverem Tentando Libertar Os Cativos Não Podem Esperar Que Os Reféns Sejam Confiáveis Entre Aspas Ou Que Cooperem Os Promotores Também Não Podem Contar Com A Ajuda Dos Reféns No Tribunal Apesar De A Síndrome De Estocolmo Criar Esses Problemas Os Profissionais Da Segurança Pública Procuram Estimular O Vínculo Entre Cativo E Captor Pois Acredita-se Que Ele Aumenta A Probabilidade De Sobrevivência Do Refém Na Verdade Autoridades Que Estudaram A Síndrome De Estocolmo Sugeriram Regras Ou Princípios De Comportamento Para Que O Refém Frente A Frente Com O Captor Aumente Suas Chances De Sobreviver Ao Cativeiro As Recomendações De Turner Para As Pessoas Feitas De Refém Incluem O Seguinte 1 Mantenha Esperança E Faça O Que Puder Para A Segurar Que O Captor Mantenha Esperança Um Captor Sem Esperança Pode Desistir Matando-se Matando Todos Os Reféns 2 Fique Calmo E Encoraje O Captor A Ficar Calmo 3 Misture-se Aos Outros Reféns Sendo Discreto Durma Cedo Para Não Ficar Irritadisso Com O Captor Pois Ele Não Poderá Descansar E Ficará Cada Vez Mais Irritadisso Com O Prosseguimento Da Atribulação 5 Use De Extrema Cautela Entre Aspas Ao Avaliar Oportunidades De Fuga Pois Uma Tentativa Fracassada Pode Levar A Represalhas Contra Quem Tentou Escapar Enquanto Uma Tentativa Bem Sucedida Pode Levar A Represalhas Contra Outros Reféns Turner 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 Está A Gerenciar Em Suas Próprias Emoções E As Emoções Dos Captores De Forma A Chance De Sobrevivência É O Os Reféns Como Seres Humanos Individuais Em Vez De Como Símbolo De Uma Classe Ou Sistema Deve Ser Explorada Eles Devem Aproveitar Toda Oportunidade Para Conversar Com Seus Captores Sem Deixar A Persistência Socrática Transparecer Prisioneiros Devem Fazer Perguntas Que Deixem Os Carcereiros Confortáveis Para Falar Sobre Suas Famílias Interesses Pessoais E Culturas Objetivos E Motivações Onde Houver Paralelos Com A Experiência De Vida Dos Próprios Reféns Eles Devem Ser Assinalados A Mensagem Tácita Presente Na Atitude Do Refém Deveria Ser Eu Te Levo A Sério E Sei Que Você É Capaz De Fazer Tudo Que Você Diz Ou Ameaça Fazer Mas Eu Também Sei Que Você É Uma Pessoa Decente E Justa E Eu Quero Que A Gente Se Conheça Melhor Mas McClure Repetidamente Alerta Que Mesmo Mostrando Respeito Pelo Poder E Pela Humanidade Do Captor A Solução Não É Que Os Reféns Sejam Completamente Passivos E Complacentes Com Captor Isso Pode Ser Um Erro Quase Tão Grave Quanto Ser Beligerante Demais Em Alguns Casos Fecha Aspas Se Se Os Reféns Aparentarem Ser Bajuladores Obsequiosos E Puxa Sacos Só Despertarão Desprezo Em Seus Captores O Prisioneiro É Incentivado A Andar Numa Corda Bamba No Que Diz Respeito Ao Relacionamento Com Captor Sem Estimular A Hostilidade Dele Nem Cair No Estereótipo Do Refém Que É Visivelmente Submisso Em Pro Da Sobrevivência Além Disso Mekler Alerta Que Reféns Devem Controlar A Dimensão De Sua Identificação Com Captor Andando Em Outra Corda Bamba Abre Aspas O Problema Com A Identificação Espontânea Sob Estresse É Que Os Reféns Perdem O Senso De Proporção E Podem Se Tornar Satélites Da Pessoa Que Está Ameaçando Suas Vidas Fecha Aspas Após Se O Refém Pode Facilmente Se Comportar De Maneira Autodestrutiva Avisando Ao Captor Que A Polícia Pode Vê-lo Quando Um Tiro Disparado Pela Polícia Poderia Libertar Os Reféns Como Kulenschnik McClure Alerta Sobre Estabelecimento De Transferência Negativa Ou Abre Aspas Desenvolvimento De Antipatia E Até De Hostilidade Agressiva Nos Reféns Em Relação A Seus Captores Fecha Aspas Observando Que Abre Aspas Isso Resultou Sempre Em Dificuldades Para O Refém Fecha Aspas A Razão É Que Abre Aspas Tal Hostilidade Liberta Os Captores Da Culpa Que Podem Ter Sentido Por Raptar A Vítima Justificando E Intensificando Qualquer Sentimento De Ódio Que Os Captores Possam Associar Ao Refém E Pode Também Ferir O Ego De Um Captor Essencialmente Inseguro Incitando Retaliação Direta Fecha Aspas A Síndrome De Estocolmo Pode Ser Estimulada Nos Captores Durante As Negociações Por Exemplo Ao Pedir Que Eles Verifiquem Se Os Cativos Estão Saudáveis Ou Ao Conversar Com Eles Sobre As Responsabilidades Familiares Dos Cativos Qualquer Atitude Dos Negociadores Que Estimule Os Captores A Ver Os Cativos Como Seres Humanos Promove A Síndrome Nos Captores A Não Ser Que Eles Sejam Sociopatas Além Disso Qualquer Atitude Que Estimule Os Captores E Os Cativos A Trabalharem Juntos Como Preparar Comida Distribuir Cobertores Etc Fomenta A Síndrome Nos Captores Antecipando Nossa Aplicação Posterior Da Síndrome De Estocolmo A Psicologia Da Mulher Sugerimos Que A Leitura Reflita Sobre Os Paralelos Entre Os Princípios Para Sobrevivência Dos Reféns E As Lições De Feminilidade Que São Ensinadas As Mulheres Sobre Como Se Dar Bem Com Os Homens Te Estocolmo Clássica Como Foi Mostrado Na Descrição Dos Incidentes Em Que Um Ou Mais Reféns Desenvolveram A Síndrome De Estocolmo Esse É Um Fenômeno Complexo Condições Que Fomentam A Síndrome Não Há Consenso Sobre Quais Condições Exatamente Fomentam A Síndrome De Estocolmo No Entanto Com Base No Histórico De Casos Envolvendo Reféns Uma Série De Variáveis Propostas Por Especialistas Da Área Elas Estão Listadas No Anexo 1.2 Os Investigadores Chegam A Conclusões Diferentes Com Base No Histórico De Casos Disponíveis Provavelmente Por Razões Éticas Quase Não Houve Pesquisas Empíricas Para Testar Essas Conclusões A Pesquisa Se Revela Difícil Porque Frequentemente Os Investigadores Não Especificam A Natureza Ou A Orientação Esperada Das Relações Entre Os Vários Elementos Que Identificam Você Está Ouvindo O Canal Eu Ouvi Aquele Livro A Síndrome É Intensificada Por Aspectos Da Situação Que Diminuem O Distanciamento Psicológico Entre O Refém E O Captor E Que Aumentam A Probabilidade De Que O Refém Procure O Captor E Não Outras Pessoas Para Pedir Ajuda Para Lidar Com A Experiência Traumática Observe Que Algumas Variáveis Entendidas Como Fomentadoras Da Síndrome São Opostas Ou Contraditórias Abuso Por Exemplo É Visto Por Strengths Como Algo Que Diminui A Probabilidade E Intensidade Da Síndrome Por Outro Lado Pelo Fato De O Abuso Provavelmente Aumentar A Intensidade Da Experiência Aus O Abuso Como Algo Que Fomenta E Intensifica A Síndrome Psicodinâmica Subjacente A Síndrome De Estocolmo Clássica Não Existe Uma Teoria Universalmente Aceita Sobre Os Mecanismos Psicológicos Responsáveis Pelo Desenvolvimento E Pela Manutenção Da Síndrome De Estocolmo Embora E. E. Flynn Forneça Uma Excelente Síntese Das Explicações Díspares Existentes Vários Especialistas Elaboraram Hipóteses Sobre a Psicodinâmica Subjacente A Síndrome Strengths Enfatiza A Regressão Dos Reféns A Um Modo Infantil De Comportamento No No Qual Temem Se Separar Dos Captores E Se Agarram A Eles Ele Acredita Que O Vínculo Se Desenvolve Nos Reféns Quando Eles Assumem O Ponto De Vista De Que Assim Como Captor Querem Ir Para Casa Mas Não Podem Porque A Polícia Está Apontando Armas Para Eles Hacker Enfatiza A Identificação Dos Reféns Com A Dimensão De Vítima Do Captor O Que Ele Não Considera Diferente Da Identificação Com O Agressor E Da Solidarização Da Vítima Na Qual Ela Projeta No Captor Seu Próprio Status De Vítima De Acordo Com Hacker A Identificação Com Captor Ocorre Porque Tanto Refén Quanto Captor Temem Ser Mortos Pela Polícia Ou Por Outros Salvadores Quanto Mais Longo Cativeiro Maior Ameaça De Morte Conjunto Iminente Entre Aspas E Mais Forte A Identificação Que Se Desenvolve Entre Captor E Cativo Simons Utiliza Os Conceitos De Paralisia Causada Pelo Medo Infantilismo Traumático E Transferência Patológica Para Explicar O Funcionamento Da Síndrome Nos Reféns A Paralisia Causada Pelo Medo Se Desenvolve A Medida Que O Refén Supera O Choque E Começa A Entender A Realidade Da Situa Nesse Caso Os Reféns Ficam Afetivamente Paralisados O Que Possibilita Que Eles Direcionem As Funções Cognitivas E Motoras Exclusivamente Para A Sobrevivência Com A Concentração Focada No Terrorista Nesse Estado O Refém Responde Ao Captor De Manira Cooperativa E Amigável Se Esse Estado Perdurar E Os Reféns Não Ferem Resgatados Eles Se Sentirão Sufocados E Desenvolverão Infantilismo Psicológico Traumático Estado Em que Respondem Ao Captor Com Concordância Submissão Adulação Cooperação E Empatia Se A Situação De Cativeiro Se Estender E Os Reféns Continuarem Vivos Eles Concluirão Que O Raptor Está Lhes Devolvendo A Vida Nessa Altura O Refém Estabelece Uma Transferência Patológica Entre Si E O Terrorista De Forma Que O Terrorista É Visto Como Herói Entre As As Autoridades A Polícia E A Família São Vistas Como Vilãs Entre As As Porque Não Tiraram Os Reféns Dessa Situação Essa Transferência Persistirá Por Um Longo Tempo Após A Libertação Dos Reféns Pois A Negatividade Direcionada Ao Captor Pode Incitar Retaliação Ao Observar Que A Síndrome Sempre Se Desenvolve Num Contexto De Confinamento E Desamparo Soskes E Oshberg Enfatizam Que Sua Finalidade É A Geração De Esperança Numa Situação Em Que Não Haveria Esperança Sendo Captor A Fonte De Esperança O Refém Sente Gratidão Para Com Ele Uma Ideia Partilhada Por Todos Os Quatro Grupos De Especialistas É A De Que O Terror Colocado No Refém Pelo Captor Cria Um Sentimento De Dependência E Impotência Absolutas Nas Vítimas Na Verdade Exceto Soskes E Oshberg Todos Comparam A Impotência Do Refém A De Uma Criança E A Dependência Do Refém Em Relação Ao Captor A De Uma Criança Em Relação Ao Genitor Para Além Dessa Similaridade Inicial Existe Uma Variabilidade Considerável De Mecanismos Identificados Como Subjacentes A Síndrome No Entanto Parece Havê Certa Consistência Sobre Os Fenômenos Associados A Síndrome De Estocolmo Que Requerem Explicação 1 A Crença Dos Reféns De Que O Captor É Um Protetor Onipotente Carinhoso E De Que A Polícia Que Está Tentando Os Matar 2 O Apego Dos Reféns A Captor 3 A Obediência Cega Ao Captor 4 A Gratidão Deles Ao Captor Por Permitir Que Eles Vivam 5 A Ausência De Raiva Dos Captores Apesar Dos Pesadelos E Do Medo De Que Estes Voltem A Pegá-los Cada Um Dos Quatro Grupos De Especialistas Citados Anteriormente Fez Contribuições Importantes Para O Entendimento Da Síndrome De Estocolmo Cada Um Traz Uma Perspectiva Diferente E De Certa Maneira Tenta Explicar Diferentes Fenômenos Psicológicos Associados A Síndrome Suas Contribuições Fornecem Peças Diferentes Do Quebra-cabeça Que A Síndrome De Estocolmo Não Há Uma Explicação Única Que Seja Aceita Sobre A Psicodinâmica Da Síndrome E As Várias Hipóteses Indicam A Fragmentação Do Nosso Entendimento No Capítulo 2 Apresentaremos Uma Teoria Extensiva Denominada Teoria Da Síndrome De Estocolmo De Graham Resumo E Conclusão A Maior Parte Do Que Se Sabe Sobre O Afeiçoamento Entre Cativos E Captores Vem De Relatos Anedóticos De Incidentes Envolvendo Reféns Nos Últimos 20 Anos Um exame Detalhado Desses vários Incidentes Revela uma Série de Aspectos Paradoxais Da Síndrome De Estocolmo A Natureza Paradoxal Da Síndrome Sugere Que nós Como Espectadores Como Profissionais Da Saúde E Até Como Ex-Reféns Não A Entendemos De Fato As Ciências Que Estudam A Saúde Mental Descreveram O Afeiçoamento Entre Cativos E Captores Mas Fizeram Pouco Para Aprofundar Nosso Entendimento Sobre O Fenômeno Três Indicadores Amplamente Aceitos De Que A Síndrome De Estocolmo Se Desenvolveu São 1 Sentimentos Positivos Dos Cativos Pelos Captores 2 Sentimentos Negativos Dos Reféns Pela Polícia E Pelas Autoridades Que Lutam Pela Libertação Deles E 3 Sentimentos Positivos Dos Captores Pelos Cativos Estudos Feitos Por Especialistas Como Simão Diz Hacker Sobre A Psicodinâmica Entendida Como Subjacente A Síndrome Não Demonstraram Um Entendimento Amplamente Aceito Sobre A Psicodinâmica Operante Nenhuma Teoria Compreensiva Que A Explique Uma Parte Da Psicodinâmica Subjacente A Vários Paradoxos Foi Explicada Outra Parte Permanece Obscura Por Exemplo Porque Porque Vítimas Se Culpam Pelo Abuso Cometido Pelo Captor Ou Racionalizam Porque Pequenas Gentilezas Dos Captores Têm Um Impacto Tão Forte Nas Atitudes Dos Reféns Em Relação A Eles Fazendo Fazendo Com Que A Gentileza Pareça Suplantar O Impacto Do Terror As Distorções Cognitivas Ocorrem Porque O Refém Tem A Síndrome Se Desenvolve Porque O Refém Distorce Cognitivamente No Capítulo Seguinte Examinarei Um Fenômeno Similar Ou Idêntico Ao Do Afeiçoamento A Um Captor Examinando Esse Fenômeno Num Vasto Leque De Situações Abuso Infantil Violência Doméstica Etc Tento Identificar As Condições Propícias Ao Seu Desenvolvimento Suas Características E Suas Psicodinâmicas Subjacente Assim Embora A Definição Central Da Síndrome De Estocolmo Tenha Sido Concebida Como Envolvendo Só Três Sentimentos No Próximo Capítulo Desenvolverei Ainda Mais O Constructo Descobriremos Que Muito Mais Aspectos Da Psicodinâmica E Indicadores Podem Ser Associados A Síndrome De Estocolmo Do Que Os Identificados Pela Literatura Até Agora Esse Processo De Identificação Permitirá Que Os Pesquisadores Estudem Esse Fenômeno Empiricamente Talvez Até O Submetendo A Experimentos Além Disso Apresentarei A Teoria Da Síndrome De Estocolmo De Graham Que Trata Entre Outras Coisas Na Psicodinâmica Da Síndrome Que Strings Simons Hacker E Solsk E Oshberg Tentaram Explicar Também Introduzirei O Conceito De Síndrome De Estocolmo Generalizada Que Explica Como A Teoria Da Síndrome De Estocolmo De Graham Se Aplica Tanto Ao Nível Individual Quanto Ao Social Nos Capítulos 3 A 5 Demonstrarei Como A Teoria Da Síndrome De Estocolmo Generalizada De Graham Explica As Respostas Dos Grupos Oprimidos Aos Seus Opressores E Mais Especificamente O Afeiçoamento Das Mulheres Aos Seus Opressores Os Homens Também Mostrarei Como O Desenvolvimento Da Feminilidade Do Amor Aos Homens E Da Heterossexualidade Nas Mulheres Fazem Parte Da Psicologia De Refém Você Está Ouvindo O Canal Eu Ouvi Aquele Livro Aos